Eu sou uma pessoa com um homem Ah, então! Ok, então... O que você vai fazer? Nossa! 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 Fala pra gente, qual é a sua Nath? E a sua Isa! O que a gente vai fazer aqui hoje pro especial de Dia dos Namorados? A gente veio trazer pra vocês alguns momentos mais românticos e icônicos de Hyuna e Dong. Ah, meu Deus! Esse casal maravilhoso que tem revolucionado tanta coisa na história do K-Pop. A gente já tem vídeo no canal desses dois contando a história inteira deles. Desde como eles se conheceram, como eles ficaram juntos, tudo o que aconteceu com eles e a Cube. E tudo o que eles conseguiram reescrever pra eles mesmos. A gente vai deixar linkado aqui pra vocês. Temos vídeos sobre a Hyuna, a Bess nesse canal. A gente reagiu também ao debut deles com a P-Nation, né? O debut só deles enquanto artistas da P-Nation. Temos vídeos da P-Nation. Então, se você procurar por Hyuna e Dong nesse canal, o que não fala é ter conteúdo. Mas antes de tudo, já mostrando todo o conteúdo que a gente tem sobre Hyuna e Dong, já se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo pra você nunca mais perder nenhum vídeo. Vai seguir a gente também nas redes sociais, nos nossos Instagrams, TikToks. A gente fala de K-Pop lá o tempo todo. Então, sim, gente. Vai ser nosso amiguinho também que isso é muito legal. E o primeiro momento que a gente tem que trazer pra vocês é a ida deles no Knowing Brothers. Sim. Gente, eles participaram de um episódio inteiro de Knowing Brothers. E nesse episódio tem vários momentos. Tem tantos momentos que a gente poderia trazer um vídeo só sobre esse episódio. Porque nesse episódio a gente conseguiu ver o tanto que eles são amigos, o tanto que eles se amam. O tanto do Dong deixando ela ganhar uma competição de batatas que eles estavam jogando lá. Da guerrinha que eles tiveram. Gente, do momento em que o Dong estava dançando e a Hyuna, a maior cadelinha de Dong da história. Eles já mostram assim pra gente uma coisa muito interessante. Além deles mostrarem o relacionamento deles. Coisa que infelizmente as celebridades coreanas de qualquer viés são muito tolidas em fazer. Eles mostram um relacionamento muito saudável. E durante essa entrevista no Knowing Brothers, eles contaram como é que eles se conheceram. E que a Hyuna se apaixonou pelo Dong logo que ela conheceu ele. E que ela ficou segurando aquele sentimento por um ano e meio. E ele também, obviamente, se apaixonou por ela nesse mês. Só que ele jamais imaginou, cogitou a possibilidade de uma das cantoras mais famosas da Coreia olhar pra ele. Já que ele era um treininho, um zero à esquerda e tal. E aí, quando ela fala que ela se declarou pra ele, tem a resposta mais fofa do mundo. Porque ela fala, eu sei que você não pode namorar ninguém, mas eu vou te esperar. Eu gosto de você. Talvez ela teria que esperar por ele mais uns três anos. E ele fala, não, por que a gente não começa agora? Não, quase agora. Eu... Eu falo para você... Aja de você Eu gosto muito de você. Porque eu queria que você não tenha nos olhos para você, mas você nunca me apoiou. E você pensa quando? Ai meu Deus, esse casal é tudo pra gente E se você não chegou a ver, tem esse episódio todo Praticamente todo legendado no YouTube, então vai assistir E não embora você também tá na Netflix E o segundo momento é quando eles fizeram todo mundo perder tudo Quando eles assinaram juntos Copination Depois de tudo que eles passaram na mão da Cube Vexame da Cube Que expulsaram os dois da empresa E a gente ficou com aquele medo, né? Tipo, o que vai acontecer com o futuro artístico dos dois? O que vai ser deles? Porque eles foram expulsos do nada da empresa Porque apesar da gente saber que a Ryunar tem uma carreira extremamente consolidada E o Dom é um ótimo produtor O Blacklist na Coreia é muito real Se você não tem o respaldo de uma grande empresa Pra você conseguir adentrar pelo menos os grandes veículos de massa Que é a TV e a rádio coreana Apesar de você ter uma fanbase sólida que vai consumir o seu produto Você não vai acessar novas esferas Sem o respaldo da TV Que ainda é muito importante E Blacklist acontece sim na Coreia Até a pessoa cravar o lugar dela de volta ao topo Demora E era uma artista feminina e um rookie masculino A gente falou, pronto O que vai ser? Tava todo mundo receiosa Até que a internet foi quebrada Com essa foto A foto do momento Mostrando que eles estavam assinando Com a PNATION, né? A empresa do PSY E a gente ficou Gente, veio aí O momento desses dois brilharem Verdadeiramente Fora da Cube E com uma empresa por trás deles Pra poder dar Todo o apoio Todo o respaldo Que eles precisam E a gente lembra da sensação Direitinho De ver essa foto De ver que eles estavam Passando por cima de toda Crocodilagem Que a Cube fez em cima deles Sendo o primeiro casal do K-pop A, tipo, dar essa virada Passar por cima de tudo isso E continuar junto Em uma outra empresa Sim Um casal de idols, né? Ambos Então assim, olha Eles reescrevem história Todos os dias Quando eles continuam Num relacionamento saudável E exposto que eles têm, sabe? Eu sei que Às vezes expor muito na internet É algo até prejudicial Pra nossa relação interpessoal Com as pessoas que a gente ama Mas eles são muito necessários O terceiro momento Foi quando eles promoveram Juntinhos Lá no Alado Em Music Shows Promover juntos Já não era novidade pra eles Porque eles participaram Da subunidade Triple Age Que eram os dois juntos E o Rui do Pentagão também Mas quando eles redebutaram E os dois redebutaram No mesmo dia E eles fizeram As promoções Todas juntas No mesmo momento Na mesma época Express conferences também, né? Sim, tudo junto E foi maravilhoso Ver os dois Redebutando juntos Pra essa vida de artista De uma maneira Completamente diferente E juntos Mais livre E juntos E tudo juntos Enquanto uma unidade sólida Um duo de música Artistas, amigos E casal Sabe? Inclusive em entrevista recente Pra Rolling Stone O PSY confirmou Que Rio Naidão Estão trabalhando Para promover Juntos Como um duo Se tornando o primeiro Casal de idols A promover Como um duo Juntos no palco Fazendo uma música mesmo Uma collab Tá pra sair No futuro bem próximo Gente Estamos ansiosos Imagina Os dois juntos no palco Sim, não tem nem roupa A gente tem que falar De todos os posts Dos dois no Instagram Logo que eles saíram Da Cube Tá, a gente sabia Que eles estavam juntos Muito apaixonados Mas foi uma coisa Muito tensa Muito delicada E naquele limbozinho ali Entre eles saírem da Cube Até uns meses Que eles demoraram aí Pra ser reassinados Junto com a PNation Ficou aquela coisa Onde está Rio Naidão? E eu lembro direitinho Da cena da gente ver O primeiro post Dos dois livres Do Instagram Mostrando que eles Estavam juntos Apaixonados E que eles não iriam mais Esconder o relacionamento deles Porque eles namoram Há quase cinco anos Então tem muito tempo Que eles estão juntos Sem a gente saber de nada Então foi aquele respiro Então assim Gente Eu tô vivendo pra ver isso No K-pop Tipo uma idol E um idol Duas pessoas Dois cantores Dois artistas Expondo o relacionamento deles Pra todo mundo ver Abertamente Com posts no Instagram Se declarando um pro outro Falando que eles estão juntos Porque Dave A gente não tinha isso E eles são o primeiro E o único casal de idols A fazer isso E eles são extremamente necessários Porque até hoje Eles postam Estão sempre postando fotos juntas Seja num photoshoot Que eles estão Os dois extremamente maravilhosos Que os dois são lindos Perfeitos Até fotos íntimas deles Mesmo Tipo só andando juntos Em casa Andando na rua De mão dada Vivendo No apartamento deles É como dois jovens Normais apaixonados Sabe E a gente vive Por cada uma Dessas postagens Que eles fazem Porque só mostra pra gente Tanto que eles se amam E a gente vê um casal Apaixonado Faz a gente ficar feliz Cada postagem É um momento icônico Quinto momento Foi quando eles fizeram O primeiro photojute Sexy de casal Gente Os dois são embaixadores Da Calvin Klein E eles fizeram um ensaio Quebrou a internet Que quebrou a internet Porque os dois são lindos Maravilhosos Perfeitos E fizeram esse ensaio Juntos Como um casal Só com roupas íntimas Então foi uma coisa assim Tudo que eles fazem Gente É um tapa na cara De empresas E fãs tóxicos Que tolhem a liberdade De pessoas adultas Sim Sabe É um statement Tudo que eles fazem Eles enfrentam Tudo que eles fazem É uma declaração Tipo Pá, toma É assim que a gente é Eles estão enfrentando Essa represália Que todos os idols Sofrem todos os dias Nessa indústria Eles batem de frente Com toda coisa que eles fazem Um momento muito especial Que é o sexto Que a gente separou aqui hoje É sobre tudo que a Hyuna falou Na W Korea Que é uma publicação coreana Que na época de A Na Koo Chamou ela Pra fazer uma entrevista E contar mais Sobre os bastidores Dessa nova era dela E ela falou sobre várias coisas Como era bom ter o Psy E o Dom No seu time aí De ajudantes A fazer o seu comeback De produção Ela sempre fez tudo Muito sozinha Então era muito bom Ter pessoas que ela amava Amigos próximos dela Ali ajudando ela Só que ela quebrou tudo E quebrou o coração De qualquer pessoa Que ama esse casal Quando ela disse o seguinte Sobre como o Dom Sobre o que o Dom Representa pra ela Na vida dela E ela falou Isso pra W Korea Quando eu estou presa Na tristeza Ele pode me tirar Desse lugar rapidamente Ele não briga comigo Ele apenas silenciosamente Vibra por mim E me dá forças Dizendo Vá em frente Como você tá Você consegue correr Ele me dá forças E nada no mundo Pode substituir isso Eu não consigo imaginar Um mundo sem um Dom Se uma pessoa falar Se uma pessoa falar uma coisa Dessa de mim Eu morro Eu caso na hora Eu caio dura Cadê o anel Eu caso agora Na hora Gente, vocês tem noção? Tipo, eles são pessoas Que além de estarem Pavimentando uma coisa Muito foda no K-pop Que é essa Grito pela liberdade Eles também mostram Um relacionamento muito saudável Sim Eles inspiram fãs Que são mais jovens Que eles Que são novinhos A verem o tipo de amor Que a gente tem que escolher Pra gente mesmo Sim, a procurar um amor Tipo deles Que é um amor Que as pessoas se apoiam Os dois estão ali Um pelo outro Nos melhores e nos piores momentos Também, principalmente Pra estar lá Pra levantar Pra incentivar E numa era Cheio de amor abusivo E tóxico É bom a gente ver De ídolos nossos Um amor leve, né? Leve, simples Traz paz Sim, e saudável O sétimo momento Que a gente tem que trazer aqui É quando eles participaram Do My Little Old Boy Um show de variedade Que, assim como Noem Brothers Já mostraram pra gente O tanto que eles se amam E tem muitos momentos icônicos Como, por exemplo Eles contando Que eles já foram Numa vidente Que falaram pra eles Que eles vão ficar juntos Pro resto da vida E ainda contaram pra eles Que numa vida passada Ela era um general E ele era uma geisha Que eles foram impedidos De estarem juntos E por isso Eles voltaram nessa vida Pra de fato Poder viver esse amor E ficar juntos Pro resto da vida Cara, reescrevendo a história Que o passado Não deixou eles viverem Sim E ela também contou Várias coisas Sobre como Os pais delas são como ela Um pouco mais fechados Então quando o Dom Foi lá, né? Conhecer eles Eles ficaram um pouco ali Com o pé atrás Será que esse menino É o melhor pra minha filha? Mas que obviamente O Dom como ela Ganhou os pais dela Também, né? E hoje Inclusive o Dom Liga pro sogro Quando ele quer saber Alguma coisa Sobre a Rionna E afins Ele tem uma relação De família Já com os sogros dele Então é muito legal De ver mesmo Que eles realmente Estão em um relacionamento Extremamente sério, gente Não é brincadeira Não é brincadeira É coisa de família mesmo E o Dom ainda disse o seguinte Sobre o Star com a Rionna Nesse programa Eu acho que existe Uma data de validade Pra emoção Excitação E não o amor Você pode sentir Essa excitação Com qualquer pessoa E não sentir amor Eu não possuo Essa data de validade Eu acho que o amor Expira quando a relação Acaba Quando a emoção se vai Você pode se machucar E brigar Mas se você tem um desejo De continuar com aquela pessoa Então não existe isso de fim E é assim que eu me sinto Isso é amor de verdade Meus browners Isso é amor de verdade, gente Meu parceiro Isso é amor de verdade Isso aí é O amor raiz O amor de verdade Não é o amor romantizado É o amor como ele é Eles mostram pra gente O amor como ele é Falando em amor como ele é O último motivo E o último momento Que a gente vai trazer aqui Foi quando as vezes Eu passava e todo mundo Sultou que a gente achou Que eles tinham casado A gente ficou Gente, como assim? Eles postaram fotos Os dois de branco Ele carregando o colo Ela falando que foi o melhor dia Da vida dela Todo mundo Meu Deus, casaram, né? Casaram, até porque Eles moram juntos Todo mundo suspeita Que eles já estejam noivos E assim Mas era só comemoração Pros 30 anos dela Mas, mano, mesmo assim Todo mundo ficou What the hell is going on? Mas a gente sabe Que o casamento Não deve ser uma coisa Muito distante Dos planos dele Deve estar logo ali A gente bem sabe Que os coreanos Quando eles estão muito sérios Eles são conservadores Nessa área de Querem mesmo se dedicar E eu não vejo Por que eles não casarem Já que eles já estão casados, né gente? Não, gente Eles já estão juntos Há muito tempo Eles já moram juntos Então eu acho que eles já sabem Que eles dão certo Como casados Então a gente acha Que o casamento Não deve demorar muito Pra vir Mas essas fotos Já quebraram a internet Quando elas saem Assim como tudo que eles sabem, né? E a gente sabe Que os filhinhos vão ser A coisa mais fofa do mundo O dia que eles estiverem E eles vão continuar promovendo E eles estão reescrevendo Eles são extremamente necessários Importantes Lindos Mostram pra gente Um amor saudável Maduro E a gente ama eles demais Como pessoas Como casal E como artistas Consumam a arte deles Vai escutar os comebacks Eu sei que não é difícil Que eles são populares pra caramba Mas assim O trabalho deles Enquanto artista É muito bom É muito bom E desde que eles estão Podendo viver Como um casal Mais livremente Os dois têm se ajudado Muito mais ainda Nos processos criativos Então é muito interessante Saber que sempre tem Um dedinho do outro ali Nas produções dos dois Então assim É isso E sabe o que a Marlino Você falou com esse negócio De bebês Eles já mostram tanto Da vida deles pra gente Quando eles tiverem um filho A gente vai ter fotos Entendeu? A gente vai ter uma versão Tipo da Maria Alice Coreana Dos bebês Pôncio Dos bebês das Kardashian Do sua coreana Coisa que a gente nunca Teve acesso antes A gente nunca teve acesso A gente vai ter Imagina uma temporada De tipo Superman Com os filhos da Renan e do Dom É sobre isso gente Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo Amamos vocês Feliz dia dos namorados Pra quem namora Pra quem é solteiro Feliz dia dos namorados Pra nós também Porque a gente pode se namorar Exatamente E é isso Tem que se amar E é isso Um beijo Adiós